Cavaleiros, eu costumo comparar bastante a indústria do automóvel com a indústria do relógio. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Imaginem uma BMW de 10 anos atrás. Se ela estivesse sem o símbolo ali na frente do carro, você reconheceria essa BMW? Eu acredito que sim. Por quê? Por conta da identidade, das linhas. Eles melhoram tecnicamente o produto, que é o carro, mas preservam a identidade. E na Seiko não é diferente. Os relógios têm os aprimoramentos técnicos, aprimoramentos de design, mas eles preservam a identidade do produto. Isso serve para diversos produtos da Seiko, tanto da linha 5 Sports, quanto da linha Pressage, tanto da linha Prospex. Todas as linhas. Tem modelos que são fabricados com designs da década de 60, 70 e que até hoje fazem um sucesso enorme. O modelo que nós enviaremos para o amigo e cliente, ele faz parte de todo esse contexto que eu estou compartilhando com vocês. Vejam aí que máquina excepcional. E o Pedro, de Belo Horizonte, Minas Gerais, adquiriu este Seiko Prospex Speed Timer. Um cronógrafo solar inspirado nos icônicos designs das décadas de 60 e 70. Este modelo é um espetáculo, Cavaleiros. É um relógio alimentado pela luz. O fundo da caixa é rosqueado em aço e ele possui vedação de 100 metros. Este relógio segue equipado com um vidro de safira e uma belíssima pulseira em couro com um fecho de ployant. A combinação de cores realmente ficou excepcional. Parabéns pela compra deste exemplar notável, meu amigo. Desejo que você desfrute de bons momentos com esta máquina em seu punho. O nosso amigo e cliente Sandro, de Tayó, Santa Catarina, adquiriu este lançamento da linha Five Sports. Uma linha que teve a sua imagem renovada sem perder a essência. Vejam este exemplar, Cavaleiros. O polimento da caixa. Ela conta com 37.4 milímetros de diâmetro. E é protegida por um cristal Hardlex. A pulseira também foi aprimorada, Cavaleiros. Agora ela lembra muito a pulseira do 62+, ou do Speed Timer. Este modelo possui vedação de 100 metros e o caseback é transparente, evidenciando as engrenagens do mecanismo enquanto trabalham. E ele segue equipado com o movimento 4R36. Mecanismo projetado e manufaturado pela japonesa em um processo verticalmente integrado. Parabéns pela compra, meu amigo. E muito obrigado por confiarem em nosso trabalho. King Turtle Dark Manta Ray. É esta obra-prima da relojoaria japonesa que enviaremos ao amigo e cliente Diego, de Recife, Pernambuco. Vejam este relógio que é excepcional, Cavaleiros. O modelo possui a caixa construída em ácido inoxidável. E ela é protegida por um vidro feito em cristal de safira, com uma lupa na posição de 3 horas. O mostrador nos presenteia com um brilho eterno e inalterável. Remetendo as profundezas do oceano com a raias manta em seu habitat natural. Parabéns pela compra, meu amigo. Obrigado pela confiança em nosso trabalho. Parabéns pela compra, meu amigo.